Vão seus homens, vem a história Vai-se a água e fica o chão Vai o medo e fica a vida São as marcas da paixão As marcas da paixão O tempo não apaga O prazer da sedução Não é feito risco na água É reprodução de um sonho Sobre a pele, carne e osso Não é feito uma fruta Que se finda num caroço As marcas da paixão Vão de norte a sul do peito Entre o amor e a solidão O coração dá sempre um jeito De juntar as duas pontas Nesse laço que enfeita Uma rica esperança Por uma paixão perfeita Vai-se a lua e fica os dedos Vai-se o ouro e vem o anel Passa a lua, passa a estrela Passa o dia e fica o céu Vão seus homens, vem a história Vai-se a água e fica o chão Vai o medo e fica a vida São as marcas da paixão Vai-se a lua e fica os dedos Vai-se o ouro e vem o anel Passa a lua, passa a estrela Passa o dia e fica o céu Vão seus homens, vem a história Vai-se a água e fica o chão Vai o medo e fica a vida São as marcas da paixão As marcas da paixão As marcas da paixão As marcas da paixão O pão de norte a sul do peito Entre o amor e a solidão O coração dá sempre o jeito De juntar as duas pontas Nesse laço que enfeita Uma rica esperança Por uma paixão perfeita Passe a lua e ficam os dedos Passe o ouro e vem o anel Passe a lua, passe a estrela Passe o dia e fica o céu Passe os homens, vem a história Passe a água e fica o chão Vai o medo e fica a vida São as marcas da paixão Passe a lua, fica os dedos Passe o ouro e vem o anel Passe a lua, passe a estrela Passe o dia, fica o céu Passe os homens, vem a história Passe a água, fica o chão Passe o medo e fica a vida São as marcas da paixão Passe os homens, vem a história Passe a água e fica o chão Passe o medo e fica a vida São as marcas da paixão Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você Já não tenho mais você pra conversar Na varanda está vazia aquela rede Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O passinho da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo o que eu estou sentindo A tristeza sai no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos furos quantas frases escrevi Na esperança que você venha só uma E me faça esquecer que te perdi 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 Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo o que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar E me faça esquecer que te perdi Foram tantas cartas que eu perdi a conta E me faça esquecer que te perdi de viver Você é um ano muito chece No amor muito violento Eu me James Mais Quero mais Teu amor é meu É mais que tudo que eu senti Paz Me dá paz Tua voz dizendo Coisas que jamais ouvi Não saberia Te perder Não tem Ninguém igual É diferente Teu querer Já não cabe despedida O nosso amor está além da vida Não pode morrer Amor Nosso amor É imortal Me faz leve Eu vou Flutuar É sobrenatural Amor Nosso amor É imortal Me faz Me faz leve Eu vou Flutuar É sobrenatural Mais Quero mais Quero mais Teu amor é meu É mais que tudo que eu senti Paz Me dá paz Tua voz Tua voz dizendo Coisas que jamais ouvi Não saberia Te perder Não tem Ninguém Igual É diferente É diferente O teu querer Já não cabe despedida Nosso amor está além da vida Não pode morrer Amor Nosso amor É imortal Me faz leve Eu vou Flutuar É sobrenatural Amor Nosso amor É imortal Me faz Flutuar É sobrenatural Amor Nosso amor É imortal Me faz Flutuar Flutuar É sobrenatural Amor Nosso amor É imortal Me faz Flutuar Flutuar É sobrenatural Amor Nosso amor É imortal Me faz Flutuar 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 É sobrenatural Amor Nosso amor É imortal Me faz Flutuar Flutuar É sobrenatural Amor Nosso amor É imortal Flutuar Me faz Flutuar 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 É sobrenatural Flutuar 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 O de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bonchi, bonchi, bom, bom, bom Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver bem, quero me alimentar Com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bonchi, bonchi, bom, bom, bom Bonchi, bonchi, bom, bom Bonchi, bonchi, bom, bom Bonchi, bonchi, bom, bom Bon, bonchi, bom, bom Bon, bonchi, bom, bom Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, chi, bom, chi, bom, bom 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 Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver Quero me alimentar Com a grana que eu ganho Não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, chi, bom, chi, bom, bom 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 A CIDADE NO BRASIL De me endoidecer Tudo é maravilha Se estou com você Esse teu jeito tão manhoso de me provocar Esse teu beijo tão gostoso me faz delirar Amor da minha vida, minha coisa linda, eu amo você O nosso amor é tão bonito, é tanta emoção É feito flor de primavera com sol de verão É tudo o que eu queria, muita alegria e muito prazer Foi, é da vida boa Quando estou com você Não tem tempo mal, não tem baixo astral, não tem solidão Você me completa, você faz festa em meu coração Foi, é da vida boa Quando estou com você Não tem tempo mal, não tem baixo astral, não tem solidão Você me completa, você faz festa em meu coração Esse teu jeito tão manhoso de me provocar Esse teu beijo tão gostoso me faz delirar Amor da minha vida, minha coisa linda, eu amo você O nosso amor é tão bonito, é tão bonito, é tanta emoção É feito flor de primavera com sol de verão É tudo o que eu queria, muita alegria e muito prazer Foi, é da vida boa Não tem tempo mal, não tem tempo mal, não tem baixo astral, não tem solidão Você me completa, você faz festa em meu coração Foi, é da vida boa Você me completa, você faz festa em meu coração Você me completa, você faz festa em meu coração Tava tanto estômico quando ela apareceu Os olhos que passiam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz 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 Você só colheu o que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Só nos falam que eu sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Hoje sou mulher e vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor 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 E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz Você só foi eu que você plantou Por isso é que vos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Sabes, não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Silou! Ai, é um morango É um morango Ai, é um morango Ai, 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 é um morango É um morango É um morango! Amém. Lá se vai o meu amor Levanta uma grande saudade Nas asas de um avião No horizonte a fronteira da liberdade Riqueza e felicidade Cidades de outro sertão Labirinto do tempo Sou teu passageiro Viajo em meu próprio estrangeiro Pra onde esse amor me levar Vou no deserto criar um jardim No oceano fundar um país E num futuro feliz eu só penso em voltar Felicidade e momento da vida que voa Nos braços de uma pessoa Que a gente não pensa em deixar Tarde de vento nas flores do mato O tempo levou seu retrato Deixou os meus olhos no chão Juro que meu coração nem sabia O brinquedo da nossa alegria Era casa, comida e paixão O seu nome ainda hoje eu escuto na rua Mas saiba que o sol Continua batendo no mesmo lugar Ou será que você se esqueceu de mim Que a nossa saudade é tão ruim Que o melhor remédio é cantar A nossa saudade é tão ruim Seu doutor nordestinos tem muita gratidão Pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão Mas doutor uma esmola a um homem que é santo Ou lhe mata de vergonha ou vicio cidadão É por isso que pedimos proteção a vós do ser Homem por nós descuído para irrédeas do poder Pois doutor dos vinte estados temos oito sem chover Veja bem quase a metade do Brasil tá sem comer Dê serviço a nosso povo, enche os rios de barragem Dê comida, preço, pão, não esqueça a sudagem Livre assim nós da esmola e no fim dessa estiagem Lhe pagamos em teus juros sem gastar nossa coragem Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão Quando um dia a chuva vir, que riqueza pra nação Nunca mais nós pense em seca, vai dar tudo neste chão Como vê nosso destino, nesse tem na vossa mão Seu doutor os nordestinos têm muita gratidão Pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão Mas doutor a esmola a um homem que é santo Vou lhe matar de vergonha, vou viciar o cidadão É por isso que pedimos proteção a vós me ser Homem por nós excluído para as rédeas do poder Pois doutor dos vinte estados temos oito sem chover Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem comer Dê serviço a nosso povo, encha os rios e barragens Dê comida a preço vão, não esqueça a sudagem Livre assim nós da esmola e no fim dessa estiagem E pagando em ter os juros sem gastar nossa coragem Se o doutor fizer assim, salvou o povo do sertão Quando um dia a chuva vir, que riqueza pra nação Nunca mais nós pensem em seca, vai dar tudo nesse chão Como vê nosso destino, me setem na vossa mão 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 Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Digo a todo mundo Nunca mais verei Aqueles olhos tristes Que eu tanto amei Mas existe em mim Um coração Apaixonado Que diz Que diz Só pra mim Que eu daria minha vida pra você voltar Que eu daria minha vida pra você ficar Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Eu daria minha vida pra não mais te ver Olhando em seus olhos Tão claro eu posso ver Duas estrelas Olhando no amanhecer Desejo de te abraçar Vontade louca de fazer Amor Amor Olhando em seu corpo Mergulho fundo no prazer E a vida inteira ainda é pouco Pra tudo que se pode ter Eu sinto o seu coração Batendo forte em minhas mãos Amor Amor Com você Uma viagem onde eu vou e você vem Onde eu te quero e você diz que quer também Onde meu sonho me leva pra ser o que você sonhou Onde eu te quero e você se entrega pra ser o que eu sou Meu amor 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 Onde meu sonho me leva pra ser o que você sonhou Onde eu te quero e você se entrega pra ser o que eu sou Meu amor Se você for embora vou fingir não ver Vou fazer de conta que dá pra esquecer Todos os momentos, todos os nossos sonhos Baby não me entarrar Não dá pra apagar o que aconteceu Vou deixar o tempo te provar que eu Faço qualquer coisa pra reconquistar você Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você Uh, baby, baby, nada Uh, baby, baby, nada Apaga você Da minha memória Uh, baby, baby, nada 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 Uh, baby, nada Uh, baby, nada Só depois da tempestade Talvez a gente possa se falar E tentar olhar as coisas de outro jeito Todo mundo tem defeito E eu não sou melhor do que ninguém Mas o desejo de mudar tem que ser seu também Ficar longe na verdade Tem que servir pra gente repensar No que era bom e em tudo que ficou ruim Vamos só dar tempo ao tempo Eu sei que vai ser bem melhor assim Porque ainda tá doendo muito forte em mim Tudo bem se for chorar Devagar pela cidade Mas eu só vou te ligar Depois da tempestade Tudo bem se for chorar Devagar pela cidade Mas eu só vou te ligar Depois da tempestade Só depois da tempestade Talvez a gente possa se falar E tentar olhar as coisas de outro jeito Todo mundo tem defeito E eu não sou melhor do que ninguém Mas o desejo de mudar tem que ser seu também Ficar longe na verdade Tem que servir pra gente repensar No que era bom e em tudo que ficou ruim Vamos só dar tempo ao tempo Eu sei que vai ser bem melhor assim Porque ainda tá doendo muito forte em mim Tudo bem se for chorar Devagar pela cidade Mas eu só vou te ligar Depois da tempestade Tudo bem se for chorar Devagar pela cidade Mas eu só vou te ligar Depois da tempestade Tudo bem se for chorar Devagar pela cidade Mas eu só vou te ligar Depois da tempestade Depois da tempestade Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem se for chorar Devagar pela cidade Mas eu só vou te ligar Tudo bem se for chorar Depois da tempestade Depois da tempestade Depois da tempestade E a noite foi mais longa com você E o sol que nasce no meu peito Promete aquecer O meu dia com lembranças de você Nada de mais Nada de mais Se eu perder a hora Jamais Vou ficar de fora Dessa festa A festa terminou Você nem me ligou Será que a gente ainda vai se ver? A festa terminou Você nem me ligou Será que a gente ainda vai se ver? No par dos meus desejos Eu me sento com você Te faço rir na vida E ser feliz Nada de mais Se pergunte as horas No mais Só nós dois agora Nessa festa Yeah, 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 Yeah A festa terminou Você nem me ligou Será que a gente ainda vai se ver? A festa terminou, você nem me ligou Será que a gente ainda vai te ver? No instante eu convidei você pra ver o mar O mar fez tudo acontecer Eu fogo com você Se alguém perguntar o que que há Não vou responder, dá pra falar A festa terminou, você nem me ligou Será que a gente ainda vai se ver? A festa terminou, você nem me ligou Será que a gente ainda vai se ver? A festa terminou, será que a gente ainda vai se ver? Vai se ver Você nem me ligou Será que a gente ainda vai se ver? Vai se ver Vai se ver Vamos lá E aí